Esse é o atual estado de como eu tô filmando. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, todo mundo que tá vendo esse vídeo já deve ter jogado videogame. Se você não jogou, provavelmente você entrou no canal errado, porque aqui a gente fala de videogame. Canal de culinária é duas portas à direita. E hoje eu vou falar de uma parte primordial pra se jogar videogame nos consoles, que é o controle. Ah, você vai analisar pra que serve o controle ou coisa assim? Não, eu simplesmente vou pegar os controles e falar dos melhores controles que eu já tive o prazer de jogar. E dos piores que eu já tive o desprazer de jogar. Vamos começar falando de coisa boa? Em ordem crescente, vamos começar o terceiro lugar aqui dos melhores, o Wave Bird da Nintendo, cara. Você não deve muito conhecer, eu não sei se ele teve tantas vendas assim, eu não conheci ninguém que tivesse. Mas ele é uma melhora do controle de GameCube. O controle de GameCube é esse que vocês estão vendo aqui, padrão. É o mesmo modelo que segue desde o Super Nintendo. Você tem o direcional, os botões... A Nintendo demorou um pouco a entender o conceito do segundo joystick, né? Ela ainda usava aqui esse C que ela usava desde o 64. Mas o Wave Bird, ele é uma evolução disso. Ele é mais porrudo, por assim dizer. Eu vou botar as imagens aí pra vocês verem. E ele é sem fio. Foi o primeiro controle sem fio que eu tive, inclusive. A desvantagem dele é que ele não vibrava, que nem o controle com fio. Mas é uma feature que, assim, na época do GameCube não fazia tanta falta. Hoje em dia ela já é, sei lá, mais usada, talvez faça falta num jogo. Mas ele é extremamente confortável. O posicionamento de botões do GameCube é muito interessante. O R e o L. Y, A, B. A Nintendo tenta sempre fazer um controle diferente. Nesse caso eu acho que ela acertou. O que ela errou no Wii U. Mas eu não vou falar do controle do Wii U hoje. Não se aborreçam. Não vou chutar cachorro morto. Foi um dos controles mais confortáveis que eu tive. E tá aqui a terceira posição pro Wave Bird. Segunda posição ficou o controle de Playstation 4. Exatamente. As pessoas iam falar... Ah, pô, como é que você não fala do Playstation 1 ou 2? Calma, sua piranha. Calma, eu gosto do controle de Play 3, de Play 2, de Play 1 que é o mesmo, até eu ter jogado isso. Este belo controle aqui é uma evolução similar ao perfeito, porque tudo depende do referencial, do controle de Playstation 3. Primeiro que se vocês repararem, ele finalmente tem a porra dos analógicos côncavos, cara. Era um negócio que o Playstation 3 demorou milhões de anos pra entender, que você colocando analógicos convexos, como era no DualShock 1, 2, 3, era uma merda. O seu dedo escorregava, pô, você ter o controle do joystick não era a mesma coisa, só que era bom. Por que o motivo deles terem mudado? Concorrência. E eu vou falar disso ainda. E ele tem esse touchpad que é muito útilzinho, né, substitui de certa forma alguns botões. O botão share, que você joga diretamente nas redes sociais, ou se você quiser salvar um vídeo pra depois jogar no pendrive e editar, eu faço muito isso. Clássico start, pause e virou options. E você continua tendo o R1, R2, o L1, L2. Funcionam aqui como gatilhos, foi uma grande evolução, acho que, dos videogames. Da geração passada pra cá, né, que já começaram a usar eles sem essa base no fundo, que deixa como um gatilho mesmo. Sem contar que eu não vi os outros modelos de outras cores, mas o DualShock, cara, ainda é o seu nome dele? Nem sei. Ele tá muito bonito, ele é o controle mais bonito que tem dos da Sony, assim. Ele realmente, e eu acabei ligando o videogame sem querer, caralho. Ele é o melhor controle da Sony de longe, assim. Não tem nem discussão, ele é uma evolução clara. Além do mais que ele é grande. Você pega um controle de Play 3, hoje, pra mim, ele é pequeno, sabe? Quando você pega aqueles mouse pequenininhos, que tem lan house, vagabunda. Primeiríssimo lugar, e as pessoas que gostam da Sony vão me apedrejar, mas o primeiro lugar fica para o controle de Xbox One. Se tudo que eu falei aqui da evolução do controle de PlayStation serve pro Xbox. O Xbox começou um pouco ruim, e aí foi pra um controle excelente, que foi o motivo do PlayStation querer ter mudado. O controle de Xbox 360 bate de piroca mole no controle de Play 3. Novamente, com os analógicos côncavos, e a seta do Xbox é muito melhor que a do Play 3. É mais... Cara, tudo no Xbox, e eu vou falar, serve pro Xbox 360, serve pro One, porque o controle do One, ele é uma evolução do 360, com pouquíssimas mudanças. O controle é confortável, ele é mais boleado. As setas são mais confortáveis. O RB, R... Enfim, eu tô acostumado com a linguagem do PlayStation. O R1, L1, L2, L2, do Xbox, são mais confortáveis. Os botões, é... Você tende... Se você cresceu jogando Nintendo, ou qualquer videogame, você tende a ter uma simpatia pelo ABXY, né? E a Microsoft não para, porque ela vai lançar a versão Elite, que ainda é uma melhoria, onde você pode mudar o analógico, a setinha, tudo. Enfim, é um controle realmente profissional, se você quer conforto pra jogar. Palmas pro Microsoft, conseguiu fazer. Na minha opinião, esse é o primeiríssimo lugar. O Xbox One é o melhor controle de console já feito. Agora, vamos falar mal das coisas, que é super divertido falar mal das coisas. Quem não gosta de falar mal das coisas, eu acredito que tem muita coisa presa dentro de si. Em terceiro lugar, o Xbox original, cara. Pra não me acusarem de caixista, né? Apesar de eu nunca ter tido um Xbox. O primeiro controle do primeiro Xbox era um troço horrível, cara. Primeiro que era muito grande. Segundo que não era confortável. E terceiro que ele é uma adaptação mal feita de um sucessor do Dreamcast. Algumas pessoas sabem disso, algumas não sabem, mas o Xbox é o sucessor espiritual do Dreamcast. E ela pegou um molde do que já tinha que ser, tipo um Dreamcast 2, pra fazer. Só que ela não fez melhorias, ela pegou do jeito que tava. Então, parece que o controle é realmente um protótipo, ele é muito grande. As teclas são meio perdidas, você não tem... A acoplagem na mão fica estranha. E isso é algo muito ruim, e acho que todos os três controles ruins dessa lista têm esse problema. Em segundo lugar. O controle do 64, ele tá na memória efetiva, porque querendo, no 64 fez parte da infância de muitos. Mas ele era um controle muito ruim, cara. Primeiro que você segurava assim, aí você só ficava na seta, no RL. Aí você gostasse de jogar na seta, você tava fudido, porque você tem que ficar com a mão bem aqui, pra você poder apertar o Z, que funcionou como um gatilho. É inovador? É, mas aí você fica com as duas mãos próximas. Cara, assim, dá um nervoso. Sem contar que esse analógico, cara... A Nintendo tá de sacanagem com o cara e todo mundo, né? Esse analógico aqui, ele até dura, né? Se fosse num videogame com jogos normais e tal... Mas quando você fala do videogame que lançou Mario Party, isso aqui vai embora em duas semanas, cara. E aí você compra um novo, que cabia quatro, mas todo mundo tinha mais de quatro controles, porque vivia esfolado. E aí você compra um controle melhor, e aquele controle é o seu, e que se foda os convidados. Era o que eu fazia, pelo menos. E ela abriu mão do XY, né? Você saiu do Super Nintendo com o AB XY, tá aí aqui, só a B e a merda das setas com o start vermelho. Em primeiríssimo lugar, o controle redondo do SEGA Saturno. A SEGA fez o Sonic, que durou muito tempo, e uma série de coisas louváveis. Mas tem uma coisa que a gente não pode elogiar a SEGA, é o que diabos ela fazia com os controles dela, cara. E o SEGA Saturno é um exemplo, que o SEGA Saturno, ele é o protótipo do que viria a ser o controle do Xbox e do Dreamcast. Só que de uma maneira horrenda. É um controle nada anatômico, com os botões loucos, que você segura de uma maneira completamente, que a sua mão fica solta. Em toda uma jogatina mais acelerada, talvez ficasse muito ruim. Enfim, eu, felizmente, não tive a oportunidade de jogar nessa porcaria. Eu joguei SEGA Saturno na casa de amigos, assim. Eu não tenho um aqui pra mostrar, nem pra filmar, mas você vai ver do que eu tô falando. Esse foi o programa de hoje, se você tem algum controle que você colocaria à frente dos que eu coloquei, se você fizesse o Top 3, manda pra gente, e controles ruins também. Eu não lembro muito de controles, eu não tinha uma variedade tão grande de consoles, então eu falei do pouco que eu tive contato. Mas, lembre-se que esse é um espaço aberto. Os comentários estão aí pra quem gostar e quem quiser comentar, a gente sempre convida as pessoas a fazerem isso. Então, não se esqueça que toda quinta-feira tem um 2-bits aqui pra falar de games. Terça-feira, o Sessão Extra, pra falar de cultura nerd geral. Segunda-feira, o Notícias News, pra comentar as notícias nerds da semana. E não perca que vem por aí muito mais coisa. E na segunda semana de novembro, no dia 14, pra ser mais exato, tem o Campeonato de Injustice lá na Casa Cor. Se você quer mais informações, é só entrar na nossa rede social, lá no facebook.com.br Então é isso, até a semana que vem.